Oi Lília, oi Alex, oi pessoal aí de casa que nos acompanha aqui no quadro Fitness e Saúde. Nessa aula de hoje nós vamos precisar de uma cadeira. Os exercícios a serem trabalhados vão fortalecer a região do abdômen, coxa e glúteos. E nessa aula vai estar muito bacana, tá pra lá de animada. Vem com a gente. Por esse primeiro exercício nós faremos elevação de quadril. Nós vamos posicionar nossas costas na cadeira, ok? Vamos lá? Isso mesmo, Adri, posicionou as costas na cadeira, elevou os braços e nós vamos movimentar o quadril. Onde nós vamos trabalhar a região do glúteos e a região abdômen, ok? Para esse exercício nós vamos fazer 3 séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Exercício 2, prancha lateral. Exercício 2, prancha lateral. Exercício 2, prancha lateral. Vamos lá? Então nós vamos nos posicionar, os braços eles tem que estar alinhados com os cotovelos, pode elevar essa mão pra cima, os pés apoiados na cadeira, a perna reta. Esse exercício nós vamos fazer ele isométrico, então vamos manter essa posição por 30 segundos, tá bom? Aí se der, pode descansar 10 segundos de intervalo. Para esse terceiro exercício nós faremos o agachamento saltando, vamos lá Adri? Isso, mas é muito importante a gente segurar na cadeira pra não ter perigo de ter algum acidente, ok? Durante os exercícios. Nós faremos 3 séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Lembrando que nesse exercício nós vamos trabalhar coxas e glúteos. O nosso último exercício, abdominal cruzado. Então nós vamos estar deitados com as costas no colchonete e as pernas na cadeira. Nós vamos subir a mão contrária da perna, vamos tocar no joelho e voltar. Se você conseguir fazer um pouquinho mais forte, você pode elevar a perna, ó. Um, a outra, dois, tá bom? Esse exercício nós faremos 3 séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Simples, né? E apenas usando a cadeira. Viu como é fácil entrar em forma com a gente? E se você perdeu algum detalhe dessa ou de outra aula, acesse nosso Facebook ou canal do YouTube. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus